Olá, recomeça hoje no estado a vacinação de mulheres grávidas e que deram à luz até 45 dias atrás e que tenham comorbidades e idade a partir de 18 anos. A vacinação desse público foi suspensa na semana passada, depois que a Anvisa recomendou que a vacina da AstraZeneca, a Fiocruz, não seja usada nessas pessoas. As grávidas e puérperas serão imunizadas com as vacinas da Pfizer e a Coronavac. Hoje, novos postos de vacinação começaram a funcionar em duas estações da linha 4 amarela do metrô, República e Butantan. No enfrentamento à pandemia, batatais no interior adotam lockdown. Por aqui, houve novas baladas clandestinas com muita aglomeração no fim de semana. O SP1 também vai trazer a cobertura da despedida ao prefeito da capital, Bruno Covas. O corpo dele foi sepultado em Santos, numa cerimônia reservada, no mesmo cemitério onde foi enterrado o avô, Mário Covas. O vice, Ricardo Nunes, que já estava como prefeito em exercício, tomou posse do cargo. Nesta manhã, ele visitou um posto de vacinação contra a Covid no estádio do Palmeiras e destacou o aumento no número de leitos como um legado importante de Covas. São Paulo também se despediu da atriz Eva Vilma. A diva do cinema, teatro e da TV enfrentava um câncer no ovário, estava internada e morreu ontem. O SP1 começa daqui a pouco, ao meio-dia, logo após o encontro. Até já.